A loja Charme Confecções. A loja toda com descontos de dez a cinquenta por cento na promoção de aniversário. A loja Charme Confecções está completando nove anos na cidade e quem ganha o presente é você, cliente amigo. Promoção válida de primeiro a três de setembro. Vai até sábado dia três de setembro. Há promoção com dez por cento a cinquenta por cento de desconto em toda a loja. Venha fazer suas compras e conferir. Tudo em confecções de qualidade você encontra aqui. Loja Charme Confecções. Rua Sete de Setembro. Em frente ao nosso supermercado.